Olá, muito bom dia para você que está em casa, está no trabalho ou então acompanhando o boletim pelas redes sociais. São 10 horas da manhã, eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. A prefeitura anunciou o início do parcelamento de multas aplicadas pelo Manaus Trans, que estão pendentes desde 1990. O prefeito também anunciou a volta dos radares e a construção de dois novos complexos viários aqui em Manaus. O parcelamento será feito no cartão de crédito e terá juros de 3% ao mês. O débito pode ser dividido em até 12 vezes e, inicialmente, só é feito na sede do Instituto Municipal de Trânsito Manaus Trans, na Cachoeirinha. Qualquer pessoa que tenha autuações em atraso, vai lá no Manaus Trans, no setor de atendimento, tem um box lá da empresa credenciada, lá é feito levantamento geral do veículo em si e, com isso, ele pode parcelar em até 12 vezes. Segundo o prefeito, esse parcelamento já é realizado em outras capitais e é uma maneira de facilitar os débitos com infrações de trânsito. O prefeito anunciou ainda a volta dos radares este ano. O processo de licitação já foi iniciado. No segundo semestre, também, dois novos complexos viários devem ser criados, um na Constantino Nery e outro na entrada do Manoa. Nós já estamos com tudo praticamente pronto, vamos lançar os editais e, se Deus quiser, obter êxito na escolha dos novos, de quem vai fazer e nos padrões decentes que nós exigimos, essa fiscalização por radares de última geração. Manaus ganhará um novo plano de expansão da rede de distribuição de gás natural. O combustível, já utilizado em hotéis e em algumas empresas aqui em Manaus, agora vai beneficiar moradores em condomínios. Em 2010, o gás natural começou a beneficiar no Amazonas as usinas termoelétricas. Dois anos depois, 40 fábricas no Distrito Industrial de Manaus passaram a utilizar o combustível. Já em 2016, hotéis e empresas menores passaram a ser beneficiadas. O plano de expansão deve sair em 90 dias. A empresa agora quer atender aos condomínios verticais, gerando aí cerca de 40% de economia no consumo final. As indústrias, os comércios também, que já utilizam gás natural, eles já percebem essa vantagem e, através da utilização do gás natural, com redução de custos, eles conseguem preservar empregos, conseguem investir no que é fundamental dentro dos seus negócios. Como são vários moradores no mesmo empreendimento, o custo-benefício vale a pena. Hoje, três torres residenciais no Adrianópolis usam o gás. Há pedidos de novos clientes, que no total já somam mil unidades consumidoras. A ampliação da rede de gás natural utiliza um novo método, o não destrutivo. Através desse método, você evita danos ao pavimento asfáltico, além do necessário para fazer a introdução dos dutos, e evita acidentes. Tem uma produtividade maior das obras e os danos à população, o prejuízo de trânsito e tudo mais, fica mitigado. A cidade já conta com 116 quilômetros em tubulações para levar o gás até as residências. Uma lei determina a fixação de cartazes com orientações sobre o combate e prevenção ao crime de importunação sexual em transportes coletivos. No ano passado, 100 casos foram registrados aqui em Manaus. O acusado pode cumprir uma pena de até cinco anos de prisão. Muitas mulheres que utilizam o transporte coletivo não se sentem à vontade para fazer uma viagem tranquila. Precisam estar atentas a possíveis abusadores. Hoje ninguém tem mais respeito por ninguém, né? É uma verdadeira... Bem, assim, não sei nem o que falar fora uma imoralidade. Os homens passam pela gente, é... Nem querem só passar, e sim estar se estragando pela gente. Quem praticar assédio ou importunação sexual a mulheres em ônibus do sistema de transportes pode pegar de um a cinco anos de prisão, conforme determinação de uma lei, de setembro do ano passado. Só em 2018, a Delegacia da Mulher no Amazonas registrou 99 casos de importunação sexual. Em 2017, foram 79. Os números mostram que a prática abusiva tem aumentado. Mas as denúncias ainda são baixas e não correspondem à realidade. Sempre tivemos, né? Mas ficava entre a importunação ofensiva ao pudor e o estupro. Tanto aqui, quanto nas outras capitais também. E para combater esse tipo de crime, o Estado determinou que as empresas de ônibus fixem cartazes com um alerta de prevenção de abuso sexual a mulheres. A lei foi sancionada no dia 18 de janeiro deste ano. As empresas receberam um prazo de 90 dias para aderir à iniciativa. Caso haja descumprimento da nova lei, a multa pode chegar a 20 mil reais. Os cartazes devem ter orientações sobre como proceder e registrar informações para a identificação do agressor. Quando ela estiver passando por esse constrangimento, naquele momento ela já peça ajuda aos que estão no coletivo, às pessoas que estão no coletivo, para que segure esse rapaz, para que ele possa ser identificado. Segurando a população, ajudando, o motorista de ônibus também colaborando, ou leva no DIP mais próximo, ou chama a PM para que ele seja conduzido junto com a vítima e as testemunhas do fato, para que seja lavado o flagrante. E tem respeito, eu acho que isso é justo. As denúncias devem ser feitas através dos números 190, 180 ou 181. Em Parintins, a Defesa Civil iniciou os procedimentos de prevenção a enchente lá no município. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim em Tempo. Vitor, a enchente começa a preocupar aqui na nossa região. Há a possibilidade de termos uma das maiores enchentes dos últimos cinco anos aqui na Calha do Baixo Amazonas. A régua fluviométrica da Agência da Capitania dos Portos registrou no dia de ontem a diferença de 1,39 metros em relação à enchente do ano passado. No dia 28 de janeiro de 2018, a régua marcava 4,22 metros. Ontem marcou 5,61 metros. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Samuel Reis, disse que a Defesa Civil passou o final de semana vistoriando áreas de várzea, as mais atingidas pela enchente. Estamos acompanhando a enchente desse ano, 2019. Desde o final do ano passado, 2018, já estamos acompanhando, fazendo a comparação entre a maior enchente, 2009 e 2012. A coordenação da Defesa Civil aqui no município de Parinteses inicia, a partir de hoje, mais uma vistoria nas áreas consideradas mais críticas, que são aquelas áreas de várzea. Na várzea, a situação é muito preocupante. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu, pelas informações. A seguir, Transatlântico, com mais de mil turistas, atraca no porto de Manaus. Esse é o décimo da temporada de cruzeiros. É daqui a pouco. Fique ligado. Fique ligado.